A Fernandes Imóveis conta com uma equipe altamente qualificada, priorizando a busca da melhor oportunidade de bons negócios para os seus clientes. Pensou em imóveis, urbanos e rurais? Compra, venda, aluguel, casas, lotes, fazendas. A Fernandes Imóveis é a sua segurança imobiliária. Conta com um portfólio de fazendas disponíveis na região norte-araguaia. Venha fechar bons negócios. Três, cinco, meia, quatro, onze, doze. Com o Fernandes Imóveis.